A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. Em 8 de Setembro, viva Nossa Senhora da Guia! A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. Em 8 de Setembro, viva Nossa Senhora da Guia! A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. A Sociedade Musical 8 de Dezembro parabeniza os moradores de Monerá no dia de sua padroeira. Obrigado.